E aí gente Slack Jeff, seja muito bem-vindo E sabemos que algumas distribuições como por exemplo Debian e Art Linux Eles te oferecem uma forma de fazer uma instalação via internet do sistema Então eles vão te oferecer uma ISO do sistema Que é mínima, ou seja, ela é pequena e contém Somente os pacotes necessários Para a distribuição conseguir executar Ela dá o início E será que no Slackware Linux a gente consegue fazer essa instalação via internet? E antes de prosseguir eu já falo que sim, a gente consegue fazer Então não tem vídeos e poucos tutoriais existentes De como fazer essa instalação via netinston Você está vendo aqui de primeira mão no meu canal Slack Jeff Então seja bem-vindo, se você curtiu o assunto Deixa o like e se inscreva aqui no canal Fechou? Vamos começar O primeiro passo que a gente deve fazer É baixar uma ISO Beleza? A ISO vai estar presente em slackware.nl Fechou? Então essa ISO é feita pelo Allenbob O Allenbob faz parte do projeto Slackware Linux Então não se preocupe Não é oficial Mas faz parte de um dos colaboradores mais ativos do Slackware Linux Aqui no site slackware.nl Que é um mirror, um espelho lá do repositório do Slackware Entre outras coisas aqui, como por exemplo Slack builds A gente vai vir aqui em Slackware A gente vai clicar aqui E vamos selecionar a nossa versão No caso, esse tutorial vai se basear no corrente Mas podemos fazer no 14.2 Entre outras versões o mesmo esquema Beleza? Então eu vou vir aqui, Slackware 64 Current ISO Vou clicar aqui E aqui dentro eu tenho uma versão Eu tenho algumas informações E tem inclusive uma versão do Slackware 64 Current Que é o DVD, no caso ele vem completo Com 3.2 GB E um Slackware 64 Current Mini Esse cara aqui Então esse é o cara de arranque É um sistema mínimo para fazer o carregamento Ele tem apenas 124 MB Eu vou clicar aqui então Para começar a fazer o download Beleza, está carregando ali Ok Feito o download A gente vai precisar fazer uma outra coisa também Tá bom? A gente vai entrar aqui no mirrors.slackware.com E você vai pegar um espelho daqui de dentro Eu vou botar até lá mirrors.slackware.com Barra mirror lists Mirror lists E aqui a gente vai ter uma série de espelhos Localizados em várias partes do mundo Aqui do Slackware Eu peço para você anotar Por exemplo Esse espelho aqui Por exemplo aqui do Brasil É o ftp.slackware-brasil.com.br Você pode pegar qualquer outro lugar Pode ser ftp ou http Aqui no caso eu vou pegar o http Eu vou entrar aqui E vou anotar esse espelho aqui Então anote esse espelho E ali na frente Na parte da instalação A gente vai precisar desse espelho Fechou? Então eu já vou anotar aqui Deixar pronto aqui Um outro processo que eu preciso fazer Então agora É localizar Onde está O package.txt Fechou? E para que Jeff? Porque eu vou precisar também Passar esse diretório Na hora da instalação Então eu vou clicar aqui Slackware-64.current Eu tenho o Slackware-64.2 Entre outras versões Eu vou clicar ainda no repositório Aqui do Brasil Ftp.slackware-brasil.com.br No meu caso Vou clicar aqui em Slackware-64.current E aqui ele tem um arquivo Packages.txt Então esse diretório Eu vou precisar Que é o slackware-64.current Eu vou copiar ele aqui também E vou já deixar ele aqui Pode ser assim Ou deixar ele de lado Por que? Porque mais uma vez Eu vou precisar Desses dois caras aqui Ativos Beleza? E agora a gente vai lá Para a parte da instalação Do slackware Fechou? Eu vou usar o meu kemu Eu tenho até vídeo aqui no canal Vou criar uma imagem aqui Tipo QCode 2 Que eu gosto Que é o QCode 2 Do próprio kemu Vou criar slackware.queco2 Slackware-video De 50GB Está de bom tamanho Fechou E agora eu vou fazer O carregamento aqui Do meu slackware Fez o hda aqui Eu vou usar Slackware-video E eu vou carregar Aquela ISO Aquela ISO Que a gente viu É... Aqui ó Slackware-64.currentmin.install Que foi o que a gente Baixou lá no site E eu vou fazer O carregamento agora Desse cara Fechou? Vou entrar aqui O processo de instalação É o mesmo que acontece Em todas as instalações Do slackware Você pode seguir normalmente Vou fazer o carregamento aqui Kernel Beleza? Selecionar o mapa de teclado Pegar o BRBNT2 Processo normal Instalação normal No slackware Ok E o primeiro passo A gente já sabe Que é particionar O nosso disco Cfdisk Não vou entrar em detalhes Vou criar somente Uma partição aqui Aliás Vou criar duas Algo mais Mais próximo ao real Vou criar de 45 44 gigas Vai 44 gigas Embaixo Vou criar uma swap Então de 6 gigas Tipo Swap Write Yes E vou dar um kit Então o processo de instalação É o mesmo E agora a gente vai chamar o setup Aqui do slackware Ele vai começar a fazer a instalação Então não se preocupe A instalação é a mesma de sempre Então já selecionamos aqui A parte do keymap Normal Antes lá E aqui o add swap Vou adicionar swap Não vou checar bad blocks Ok Ele foi adicionado No barra tcfs tab Vou formatar Como ext4 Ok Essa é a parte importante Que é o Souser Media Selection Então a gente tem aqui Normal CD ou DVD Via USB Via pendrive Entre outras formas Aqui NFS Via Samba Que é Windows E Linux No caso Um diretório pré montado Então a gente tem essas formas E esse aqui é a opção 5 Tá Que é o que interessa pra gente Beleza Que é a opção Instalar De um FTP Ou de HTTP Num servidor FTP Ou HTTP Tá Essa é a forma importante Vou adicionar numa versão do slack Que já faz tempo E já está disponível Só que ele foi criado Por um motivo Tá galera E qual o motivo Fazer uma instalação De um servidor local Beleza Então se você tem Duas máquinas Você tem duas máquinas Um notebook Um computador simples Que você usa no seu dia a dia E um servidor na sua casa Você poderia botar lá Os pacotes Tá Clonar Um sincronizar Um sincronizar Um repositório do slack Espelhar pro seu servidor E ele fornecer pra vocês Os pacotes Tá Então Essa instalação Opção 5 É feita pra Ser usada Num servidor local Só que a gente consegue Também fazer Num servidor De internet Então fica de uma forma Net install Uma forma Instalada Da internet Fechou? Só que aqui tem um negócio Eu vou até explicar O porquê Isso aqui é meio complicado Mas vamos dar uma olhada aqui Vamos dar um ok Beleza Ele vai configurar Minha placa de internet Aqui no caso ETH0 Vou botar ele pra selecionar Porque eu vou precisar dela Né Vou começar a fazer Configuração básica E fechou Aqui vem o endereço nosso Do HTTP Ou do FTP Que a gente pegou Lá no início Tá No meu caso aqui Eu vou ter que passar o caminho O domínio completo HTTP Dois pontos Barra Barra FTP.slackware Traço Brasil .com.br Tá E aí pra agilizar Eu posso passar Barra Slackware 64 Traço Current Aqui no meu caso O que é o Slackware 64 Traço Current Isso aqui é um Diretório Onde vai ter aquele arquivo Chamado Packages.txt Vai ter a lista de pacotes Do sistema Tá Então Nesse diretório Onde tem o Packages.txt Em maiúsculo É ali que você vai precisar pegar Essa URL completa Pra adicionar aqui Então posso adicionar Lembrando É Só FTP.slackware Traço Brasil .com.br Depois Depois dessa telinha Passar o Slackware 64 Traço Current Ou eu já posso Simplesmente jogar Dessa forma Eu vou jogar Dessa forma Ok Aqui seria O subdiretório Do Slackware 64 Traço Current Se eu quisesse passar Mas aqui eu vou deixar em branco Porque eu passei na tela anterior E vou dar um ok Tá Beleza Ele vai estar explicando Pra mim o seguinte Ele primeiro Aqui o Slackware Funciona diferente Esse NetInstit Primeiro ele vai baixar Esse package.txt E depois Se for bem sucedido Ele vai baixar Os 1523 pacotes Que existem Lá no repositório Já no Debian É diferente O Debian A gente seleciona O que a gente precisa Ele vai instalar Ele vai baixar O pacote Que é necessário Aqui o Slackware Infelizmente Ele vai baixar Todos os pacotes Seria como se fosse Já pegar Uma ISO completa Um DVD De 2. 3.2 GB Seria basicamente Isso Que ele ia baixar Todos os arquivos Todos os pacotes Então Mas tem gente Que prefere Dessa forma E eu queria mostrar Que existe Vou dar um ok Beleza O package.txt Está disponível A gente pode continuar Beleza Aqui eu posso Tentar Refazer O ftp HTTP De volta Vou dar um no Aqui Porque Se ele executou Essa mensagem Slackware Package.txt As variables Eu posso já continuar Então vão dar um no E olha lá Ele vai baixar 1572 pacotes Vai ficar baixando Vai baixar toda Essa estrutura Para depois Eu fazer aquela Velha parte Da Que eu desejo Instalar As séries E tal Dali Em diante Você continua Então essa opção Não passa De um minuto É bem rápida Outra coisa legal Que o Alimbov Ele disponibiliza Um script Para fazer Essa O Slackware mini Essa versão Minimalista Do Slackware Então você consegue Pegar um repositório Do Slackware Gerar aquele Package.txt Minimalista Mais pequeno E botar aí No seu servidor Local Na internet Então você consegue Não baixar Esse 1572 pacotes E reduzir Isso para Bem menos pacotes Beleza? Fica uma dica Até assunto Para outro vídeo Para a gente Dar uma checada Aqui ele já baixou Ele está pegando As informações Do tag file Do arquivinho Ok Então a instalação Continua normal Então numa ISO De 170 MB Ou algo do tipo A gente já tem Um sistema completo Para a instalação Agora Eu vou tirar Algumas coisas aqui E a gente pode Seguir agora Com a nossa Instalação normal Como você está Habituado A trabalhar Vou dar um ok Aqui Vou botar Via Thirst mesmo Beleza? Para começar A instalar os pacotes Lembrando que Esses pacotes Estão disponíveis Na sua máquina Local Temporariamente Então não Ele não vai baixar Só as séries Que você pegou Ele baixou Todas as séries E dali A gente faz um filtro Na instalação Que a gente deseja Se você quer aprender Mais sobre Linux Programação E inclusive Slackware Você pode vir No meu site Slackware.com.br Meus cursos Pacotão de todos os cursos Eu tenho os cursos avulsos Aqui São sete cursos disponíveis Tá? Depois dá uma olhada Aqui Você pode Adquirir aí O meu pacote De curso Com todos os cursos Que eu tenho Excel script Do básico avançado Slackware Inessence Isso aqui é muito completo Todo mundo que faz Gostam muito Você vai aprender O Linux De forma geral Iniciando Porque quer começar No terminal Linux Tognunano E lá lá Inclusive Um curso aqui Top Que é como criar O seu próprio Gerenciador de pacotes Para quem já sabe Um pouco de Shell Ou se quiser Aprende aqui primeiro Depois cria Cria o seu próprio Gerenciador de pacotes Estilo DPKG Tá? Então é um curso Sensacional Tem vários cursos aqui São mais senhoras E são vitalícios Tá? Pode usar Sempre quando precisar E a gente tem inclusive Uma área do aluno aqui Própria Uma plataforma própria Assistiu os cursos Bonitinho Com certificado E tal Beleza? Quem adquirir aí Recebe os meus adesivos Próprios do canal também Fechou? Se quiser treinamento ao vivo Treinamento ao vivo Tem aqui O Bootcamp Linux Que vai acontecer Dia 9 de agosto E a gente sempre vai ter Turma aí Marcada todo mês Fechou? Adquira e dê aquela força Para mim Beleza? Seguindo a instalação aqui Vamos dar um skip Vamos instalar o Lilo aqui Se você não deseja Deseja instalar o O Gruby Por exemplo Só dar um Skip Né? Vamos dar um simple aqui Deixar em standard mesmo Gruby Buffer Aqui nenhuma opção É... Opcional aí Vai passar para o kernel MBR mesmo Você vê que é a instalação Normal do Slackware Só muda aquela questão Do Sourcer Media mesmo Onde botamos FTP e HTTP Beleza Eu vou botar Como USB Sem GPM Configuração da internet Local Local mesmo É... No Netshoku Manager Para auto configurar Yes Aqui os serviços Que eu desejo Padrão Não Não configurar com a fonte Console Sim Sim A hora O horário Timezone São Paulo Aqui São Paulo O editor Aqui eu vou usar o VIN Como padrão E aqui o Window Manager Vou botar o Motif mesmo Sendo o do root Ok Ok Configuração Pronta Matar o processo Aqui Vou iniciar Do HDA Aqui a nossa telinha Aqui E feita A nossa instalação Está pronta Do Slackware Via NetInstall Então muito simples Então uma coisa Que a gente mais uma vez Precisa saber É que a instalação Via internet Do Slackware Ela foi feita Para ser local Mas a gente pode fazer Esse esquema Ali para fazer Via internet mesmo E que baixa Todos os pacotes Ao invés de baixar Somente os selecionados Se você deseja Fazer os selecionados Podemos criar Podemos usar Até a mesma Mesma ISO Do Slackware Naquela mini Precisamos fazer Um repositório Próprio nosso A gente pode até criar Com os pacotes As séries Que a gente deseja Pode fazer isso Em outro vídeo Se você gostou Dê um like Se inscreva aqui no canal E não esqueça O meu pacotão de cursos Slack.com.br Fechou? Te vejo por lá E fui Tchau 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 Tchau